E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Golust volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, vocês sabem que se tem notícia nova de Cyberpunk 2077, tem vídeo novo aqui no canal. E dessa vez é uma notícia que quando eu li, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto confuso, pois existe a possibilidade de um modo Battle Royale Star em Cyberpunk 2077. Bom galera, para quem não sabe o que é esse modo, é o modo que nós temos em Fortnite, PUBG, esses jogos que você cai no mapa e ganha quem ficar vivo até o final. O último sobrevivente é o vencedor ou o último esquadrão. É basicamente esse modo, você cai lá e tem que matar os outros players. E esse modo de jogo pessoal, ele vem fazendo muito sucesso atualmente, o PUBG, o Fortnite, eu acho que são um dos jogos mais jogados do mundo. Então a galera realmente comprou essa ideia e eles estão gostando bastante desse tipo de jogo. Outros jogos estão fazendo, adotando essa mesma prática, o Paladins lançou o modo Battle Royale. Eu não duvido que o Overwatch vai lançar também. Então temos a chance desse modo estar em Cyberpunk 2077, pois um dos produtores do jogo deu uma entrevista falando um pouquinho sobre o game. E ele disse que o jogo, ele vai ter sim a sua campanha somente single player. Não teremos nenhum elemento de multiplayer dentro da campanha principal. Muitas pessoas estavam falando que nós teríamos elementos multiplayer, meio que Dark Souls e tal. Não, galera, a campanha realmente vai ser totalmente single player, sem nenhum tipo de conexão com outras pessoas. Mas o jogo vai ter modo multiplayer. Então esse modo Battle Royale pode estar dentro do jogo e ser um dos modos multiplayer. Porque como eu disse já aqui no canal, tiveram outras entrevistas que eles disseram que estavam fazendo um modo meio que você iria construir a sua cidade, uma coisa meio assim. Então eles estão meio confusos a respeito disso. Nessa própria entrevista, ele disse que eles estão olhando para vários elementos e vários modos diferentes para colocar dentro do jogo. Então não tem muito como a gente presumir aqui o que vai acontecer. Mas a respeito do Battle Royale, ele disse que sim, existe a possibilidade desse modo estar dentro de Cyberpunk 2077. Bom, galera, a minha opinião sobre isso. Eu não aguento mais ver jogos com modos Battle Royale. Sério, pessoal, todo jogo que está saindo agora tem esse modo. Eu não duvido que o novo Call of Duty ou o novo Battlefield também terão esse modo. Porque todos os jogos que estão saindo, os caras estão colocando esse modo. Obviamente porque é um modo que vai vender o jogo dele, é um modo que vai fazer sucesso. Mas eu confesso que eu não queria ver isso em Cyberpunk 2077. Eu acho que a ideia inicial que eles falaram de ter um modo multiplayer, onde você poderia construir as coisas e tal. Eu acho que seria mais legal do que esse modo. Battle Royale é um modo bacana. É um modo muito bacana, mas ele enjoa. Eu já enjoei de jogar PUBG, já enjoei de jogar Fortnite, então eu não queria ver isso dentro do Cyberpunk. Claro que pode funcionar, pessoal, pode dar muito certo. Pode alavancar as vendas, claro que pode, por que não? Mas é minha opinião, eu preferia ter outro modo além desse. Além desse, não. Se fosse para escolher um, queria ter outro. Se puder ter mais de um e ter o Battle Royale embutido, beleza, show de bola, mais um modo para a gente jogar. Mas se tiver que escolher um, eu não escolheria o Battle Royale. Sei lá, é a minha opinião. Eu estou cansado de ver todos os jogos que estão saindo terem esse modo e eu não queria ver a CD entrando nessa tendência. Mas caso tiver realmente e for confirmado, eu vou entender. E claro, eu vou jogar, vou querer testar, vou querer ver como que é. Mas eu acho que outros modos teriam aí uma qualidade, não qualidade, mas talvez uma vida útil maior do que um Battle Royale. Pelo menos é o que eu penso, porque comigo, né? Estou falando da minha opinião, pessoal. Os Battle Royales não me prendem tanto assim. Eu gosto de jogar, acho legal, mas jogo duas, três partidas e caio fora. Porque, sei lá, não me prende tanto. Mas, enfim, é a minha opinião. Então, essa é a notícia para vocês aí. E você está convidado a deixar a sua opinião aqui embaixo no campo dos comentários, que eu vou ler e discuto com vocês aí depois a respeito disso, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui embaixo o seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal. E caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou e cia!